Depois de quase dois meses fechada, a Casa da Mulher Brasileira tem data para voltar a funcionar. O local que dá apoio e atendimento às mulheres vítimas de violência foi interditado depois das fortes chuvas de setembro. Trabalho por aqui é o que não falta. Os operários correm contra o tempo para entregar a reforma no prazo. A Casa da Mulher Brasileira, inaugurada há pouco mais de um ano, não resistiu à forte chuva que caiu em setembro e o teto desabou. As calhas não suportaram o volume de água e todo o bloco foi interditado pela Defesa Civil. Uma das medidas adotadas para resolver o problema foi instalar esses canos para melhorar a vazão da água. Tudo isso aqui custou aos cofres do governo federal cerca de 7 milhões de reais e em tão pouco tempo precisou de reforma. O GDF, que administra a casa e é responsável pela reforma, promete entregá-la novinha no início de dezembro. Nós estamos trabalhando intensivamente, diuturnamente, inclusive sábados, enfim, tem uma equipe aqui dedicada a fazer os reparos. Nós estamos com uma expectativa, uma projeção de dentro de 15 dias que nós tenhamos restabelecido todo o reparo necessário para a gente reiniciar as atividades. Mas apesar da reforma, os serviços da casa ainda não vão funcionar completamente. Este bloco, que abrigava os núcleos do Tribunal de Justiça e a Delegacia da Mulher, está interditado desde outubro do ano passado, depois que o chão afundou. Como a obra é de responsabilidade do governo federal, só eles podem dar andamento à reforma da estrutura do local. Estamos acompanhando e sempre reportando e solicitando que a Secretaria, junto conosco, mas é a responsabilidade da Secretaria, tome o mais rápido possível as providências para reparar essa parte estrutural que é de responsabilidade deles. A Casa da Mulher Brasileira é a principal referência para mulheres que sofrem violência doméstica. Até o fim da reforma, as mulheres estão sendo atendidas no anexo do Palácio do Buriti. E nenhuma das mulheres que chegam até aqui tem deixado de ser atendida. Nós estamos atendendo, enquanto as obras de reparo estão sendo feitas, estamos atendendo ali no anexo do Palácio do Buriti, no oitavo andar. Valorizamos e achamos que esse espaço aqui é um patrimônio. É um patrimônio da sociedade, é um patrimônio da mulher. Valorizamos e achamos que o Palácio do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio.